Olá, leitores! Tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, então, é o Olavo de Carvalho, Mário Ferreira dos Santos, um guia para o estudo de sua obra. Vou fazer um comentário aqui desse livro curto, que é uma introdução com alguns outros conteúdos. Vou fazer alguns comentários aqui, explicar para vocês, do Olavo de Carvalho aqui. E eu tenho essa edição mais antiga, Filosofia Concreta, do autor aqui, que é um dos livros que o Olavo cita. Me parece que tem uma edição nova aqui, vou colocar na descrição. Então, eu já vou pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Lembrando, então, que tem os links de compra na descrição. Vou colocar esse livro, esse e os outros que eu vou mostrar aqui. E quando você usa o link, você chega no site para você comprar o livro. Ou você clica no link, chega no site e compra outras coisas também. Você ajuda o canal, tem o botão de membros, faça bastante comentários. E se você é novo aqui no canal, não conhece a maneira que eu gravo os vídeos. O canal está organizado com playlist, literatura nacional, internacional. Quando é livro de teoria, eu tento trazer os dois lados. Vou colocar aqui vários vídeos e links que complementam aqui no card também. Então, eu fico convite para você explorar. Muito bem, então, falando um pouco da edição. É aquela página amarela. O espaçamento entre as letras eu achei muito confortável a leitura. A edição é a mesma que padrão que a editora já está adotando para os outros livros dessa biblioteca aqui, do Olavo de Carvalho. Tem as playlists aqui no card também, no canal. Este livro, além do Olavo, este outro autor aqui, que também publicou, o Ronald, foi o que ajudou a organizar este livro aqui. Ele tem esse conhecimento por presença, já está sendo lido, vai aparecendo aqui no canal. Este aqui, conhecimento por presença, é o estudo que o autor fez sobre as obras do Olavo de Carvalho. Então, vai ter bastante conteúdo para eu colocar na playlist do canal. Muito bem, então, essa edição, ela tem muito conteúdo, mesmo sendo curto, tem o quê? 120 páginas, mas ela tem muito conteúdo porque na parte 2, o Olavo, ele aplica no socialismo a parte de metodologia e teoria que o Mário Ferreira construiu. Então, o Olavo aqui, ele explica os livros, explica a biografia também do autor, as dificuldades que ele teve para organizar aqui. A editora, me parece que está fazendo uma edição muito bonita, nova, que acho que, não me engano, capa dura com pintura lateral, vou colocar aqui na descrição se já estiver sendo vendida, porque eles anunciaram lá no canal deles, que complementam novas revisões. Este aqui, se não me engano, é basado na terceira edição. Enfim, eles explicaram lá porque eles fizeram uma série de vídeos comentando as características da construção da edição, foi bem interessante. Então, o meu plano aqui é tentar citar algumas páginas de cada parte do livro. Então, temos a primeira parte, que é um guia breve para os estudos, depois, os aspectos da filosofia concreta, e depois, do ponto arquimédico a Máxis Magiste. Aqui, esse outro item, o 3 é o que eu vou falar menos, porque, na verdade, ele está concluindo. Olha, então, o que o Mário Ferreira construiu é uma coisa muito importante, só que daí eu teria que explicar muitas coisas da obra toda. Então, eu separei aqui. Então, aqui no meu roteiro, na parte 3, eu coloquei uma menor quantidade de citações, porque é justamente a conclusão, e é interessante você ler toda a obra para você entender o que o Olavo está explicando, eu não vou conseguir passar tudo isso aqui. Então, aqui na 17, o Olavo traz uma informação sobre o Mário. Então, o que acontece? A obra dele, como ele percebia pela biografia, no momento que ele estava vivendo, que ele tinha que editar, dar aula, trabalhar, na casa dele, era uma bagunça. Não bagunça, sim. O escritório dele ficava no meio da casa, então as pessoas ficavam passando, então ele tinha que ler, escrever os vários volumes, e o que acontecia? Ele escreveu o volume 1 e citava o volume 3, porque ele não escreveu o volume 3, mas ele já sabia que a informação ia ser complementada, o que ele ia abordar em cada livro, como ia funcionar, e ele trocava, às vezes, o nome. Então, ele falou, eu vou escrever tudo, o próprio Mário falou aqui em vários momentos, eu vou escrever tudo, e depois alguém conserta. E justamente o Olavo, ele tentou organizar melhor, ele falou as vantagens, desvantagens, dificuldades de você organizar tudo isso, ele fez algumas análises, uma leitura muito fácil, muito agradável, que ele vai indo passo a passo mesmo. Exatamente. Aí, na 27, aqui, ele comenta o que eu acabei de falar, então, são os dois itens da introdução. E a última citação que eu escolhi da parte 1, o que o Olavo comentou, falou, olha, no meu caso, também, espalhei por N motivos da minha biografia, tem vários conteúdos que estão em apostila e artigo, alguém tem que organizar. Então, este autor aqui já começou a fazer este trabalho, né, o conhecimento por presença. O Olavo também comentou que o Edmund Herschel, também aconteceu isso com as obras dele, os alunos, e parte da... E aqui tem uma tese, uma explicação, eu não li esse aqui ainda, isso no começo, eu vou trazer aqui no canal. Então, ele comenta isso na página 34, e agora tem um parágrafo da 34 que eu quero ler aqui pra vocês. Um terceiro fator mais sutil é a propensão fortíssima nas culturas dependentes de cada intelectual de só se interessar pelas obras que expressam ideias afins às suas, ou às de seu grupo de referência. Numa atmosfera dominada pelo intelectual coletivo do Gramsciismo, só tem atrativo as obras que expressam aspirações gerais da comunidade letrada. Aspirações que se resumem em tomar o poder e despedir-se o mais rápido possível das obrigações científicas em nome de supostas urgências maiores. O critério de valor das ideias é aí puramente mercadológico, e mesmo as mais profundas das verdades, só se dita por um homem solitário numa linguagem que não ecoe logo no coração das multidões intelectuais, é rejeitada com de menor importância. Então agora na parte 2 ele fala mais informações da vida e continua analisando a teoria e resgatando como elas conversam. Parte disso está aqui também, e parte dessa situação do conhecimento por presença está aqui no Visão de Descartes, que também vai ter vídeo aqui no canal no futuro próximo, ou já tem aqui no canal, fica com o vídeo pra você explorar a playlist, porque o Olavo utiliza bastante essa informação de que a biografia do autor tem... Eu não vou resgatar aqui porque vai ser de memória, eu não vou lá nas citações, mas basicamente ele diz que você vai procurar o funcionamento do mundo, a filosofia vai te ajudar a compreender, não só explicar por explicar, e a biografia do autor, da pessoa que está escrevendo, está inserido nessa situação. Então ele traz vários trechos, mas como eu não selecionei aqui, estou citando de memória, mas essa situação aparece nesses livros que eu estou comentando. E aí justamente aqui na 41 ele cita isso, Então aqui a citação que mostra, isso que eu comentei, das dificuldades que o autor teve para construir a sua obra, outra citação para mostrar isso da página 43 agora, ele trabalhou em condições precárias e não pôde se beneficiar dos auxiliares que a enormidade de sua empreitada tornava-se necessário, auxiliares que filósofos como Herschel e Hegel tiveram a conta de seus alunos redigirem cursos inteiros dos mestres. Seu escritório era um lugar de passagem entre a sala e a cozinha, era um homem de imensa capacidade de concentração, que conseguia trabalhar em meio aos afazeres e barulhos do lar. E aqui na 42 então tem uma conclusão, que o Olavo então foi procurar ex-alunos, discípulos e conhecidos, e aí ele percebeu que ele estava contando, olha o pessoal não entendeu a importância, não deu valor, fez apenas comentários, que falaram, ah ele é só um professor desta matéria, fez comentários desse filósofo. E ele que está criticando essa situação, que a gente tem esse filósofo, essa importância, essa construção teórica tão importante, tão grande, que a gente não está valorizando. E aqui na 45, uma outra citação, isso acontece, o Olavo comenta umas 3, 4 vezes, acredito essa situação do Mário, que é o quê? Na primeira fase, é visível que o Mário está incerto entre expor a sua doutrina e educar o leitor. Filosofia e Cosmisão, que abre a enciclopédia, se apresenta como um livro de introdução à filosofia. Portanto, uma obra didática, pela qual um leitor leigo seria conduzido passo a passo até as grandes questões filosóficas. Então, aqui uma outra situação que o Olavo está mostrando, que a obra tem momentos de escrito muito fácil e muito complexo, porque a teoria é complexa, mas ele está indo por etapas até ir tranquilo. Só que aí, dependendo do nível do autor, ele fala, poxa, dependendo do nível do leitor, ele fala, nossa, está fácil demais. Ele está me introduzindo, mas não é um livro de introdução. Mas ele está fazendo toda essa introdução para chegar na teoria. Então, ele fica oscilando entre essas situações didáticas, explicativas, que talvez deveria ser arrumado ou revisto mais à frente. Então, há alguns itens que o Olavo comenta aqui para a gente se atentar quando for realizar as leituras do Mário. Então, aqui, usando uma citação das 50 e das 52, o Olavo começa aqui a análise, então, que o Mário Ferreira percebe que essas teses indestrutíveis, que são aqui na filosofia concreta, estão sintetizadas na pentadialética e decadialética. Ele faz análise aqui, nesse próprio, a parte 2, vai continuando aqui. Então, toda essa teoria que o Mário Ferreira está construindo, o que conseguiria, então? Serviria de ferramenta com a qual destruir todas as demais filosofias contrárias. Segundo ele, as filosofias que, ao longo dos tempos, vão no sentido A, do alguma coisa A, filosofias que ele denomina de positivas, predominam sobre as outras. Haveria, assim, uma espécie de linha central da filosofia, a cruzar toda a história que iria de Pitágoras, Platão, Aristóteles, até São Tomás, Edans, Scott, e assim por diante, até chegar, afinal, ao próprio Mário. Essa seria a espinha dorsal da filosofia, coisa na qual também acredito. Nessa linhagem, eu encruiria, ainda, Leibniz, Sherling, Edward Herschel, sem falar de Luiz Lavel. Aquilo a que Mário Ferreira chega é para parodiar o tismo do famoso livro de Friedrich Schoen, uma espécie de unidade transcendente das filosofias. Assim, Mário Ferreira pode dizer que não está fazendo a sua filosofia, está fazendo a filosofia. Então, aqui agora, talvez, o coração dessa obra, que é realmente muito bom, gostei bastante, que é dos 54 até a 79. Então, isso aqui vai dar umas 25 páginas, mas não, então virou um artigo. Então, aqui, é uma coisa que você poderia recortar e virar um artigo do Olavo, que ele está aplicando a pentadialética e a decadialética do Mário Ferreira no socialismo. Então, é muito interessante, tem muito conteúdo, ele faz várias conclusões que eu vi que estão em outras obras também, então, gostei bastante. Se você não quer, digamos assim, ah, não vou estudar o Mário Ferreira agora, nesse momento, quero só estudar o Olavo. Ok, não há nenhum problema, mas acho que essa parte central aqui, essas 25 páginas, realmente complementam muito das partes teóricas que o Olavo explicou em outros livros, então me chamou muita atenção, foi o trecho aqui onde eu grifei mais informações, daria para fazer um ou dois vídeos, ou uma aula só sobre essa informação aqui também, então fica esse comentário para vocês. E agora, aqui na 83, uma informação que serve para os dois autores, nunca tentei construir um sistema que expressasse a minha verdade. Quero, isto sim, ser capaz de reconhecer a verdade permanente. Quando conheço a verdade, com frequência percebo que já a conhecia. Esse reconhecimento só pode ser operado na vida concreta, no trato com problemas concretos da realidade, e não na construção de um sistema. É isso que me dedico, não sou matemático, não sou arquiteto, nem construtor de sistemas. E agora, aqui na parte 13, que eu vou comentar aqui para finalizar o vídeo, ele está construindo, digamos assim, aplicando uma próxima etapa, ou terminando o fechamento dessa análise inicial que o Olavo faz, do Mário Ferreira, e aí me lembrou bastante, o Filosofia em Seu Inverso aqui, preciso trazer aqui no canal, ou não sei o momento que você está vendo esse vídeo, já tem aqui no canal, porque esse livro tem muito conteúdo, tem uma sequência de ideias, e tem artigos também, e outros estudos também que se complementam, Então tem bastante conteúdo e conversa bastante, acredito, com essa parte 3 aqui, que é, digamos, uma próxima etapa, uma aplicação. Então ele fez o sistema, e aí qual é a próxima etapa desse agrupamento, desse próximo degrau que o Olavo, que o Mário Ferreira está construindo com os livros deles também. Então chegou até aqui, muito obrigado, então apenas para mostrar, que eu já mostrei em outro vídeo também, o que eu já tenho aqui do Mário Ferreira, que eu preciso ler e trazer para o canal. Então eu tenho Filosofia, Cosmo e Visão, Tratado de Simbólica, e o Filosofia Concreta. Como eu comentei, a editora está já colocando a venda uma nova edição, não sei quando está vendo esse vídeo, mas vou colocar aqui na descrição. Não sei se ainda tem essa edição mais antiga aqui, que é essa outra coleção aqui, esse design aqui com essa capa brilhante. Tem vários livros, autores que eles fizeram aqui com esse formato, com esse layout, mas a página é amarela, o papel é bom, o espaçamento das letras também é bom. Esse aqui eu não realizei a leitura ainda, mas enfim, vai estar tudo aqui na descrição. Então basicamente é isso, chegou até aqui, então muito obrigado, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Tem os links na descrição, botão de membros, faça bastante comentário, se você gostou, não gostou, já leu, já conhece mais aqui do Olavo, do Mário Ferreira, o que você gostaria de saber aqui, das sugestões, organizando os próximos vídeos do canal. Então é isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. o que você gostaria de saber aqui? E aí,